Bom dia, queridos! No caminho de volta para casa, meus amigos Huni Kuin partiram agora. Foi uma visita inesperada, uma visita maravilhosa, de muita, muita cura, muita beleza, muito axé. Muito, muito aprendizado, muita troca, muita medicina. Uau! Quero compartilhar com vocês a beleza que é estar na presença desses seres da floresta. Temos muito que aprender nessa simplicidade, nessa generosidade. Aí eu passo aqui e vejo essa árvore, essa aqui, essa árvore cheia de flores. Isso tudo vai virar jabuticaba, gente. Olha só essa anciãzona aqui, mãezona, enraizada na terra, recebendo da mãe terra toda a nutrição, toda a força para subir com os galhos, os braços para o céu abertos. Olha que linda essa árvore! Me ensinando que quanto mais enraizada, mais frutífera eu me torno. Quando eu sou banhada pelas águas, mais frutífera eu me torno. E sempre com os braços, o reino do vegetal é sempre com os braços para o céu. São um dos elementos da terra muito importantes. Por isso a floresta é tão importante. Tanta medicina da floresta, tanto ensinamento. Muito, muito. Então, compartilhando com vocês, procurem saber mais, sabe? Não acreditem em tudo que falam para você. Quanto eu lembro da minha própria família. Mais velhos, os avós, os pais, mais velhos. Ali atrás, bem atrás. Como falam deles, por exemplo, que são preguiçosos, que são isso, que são aquilo, que não fazem. E não é a verdade, não. São seres humanos como nós. E têm essa graça de estar no coração da floresta. E esse pajazinho lindo, que se tornou um tão querido amigo, tão cuidadoso, né? Que saiu pela primeira vez da aldeia. Então, puro, né? Muito puro. Está aí viajando no Brasil, trazendo as medicinas, trazendo os ensinamentos. E os ensinamentos são sutis, são... não tem falação. Essa conexão forte, enraizada de nós, conosco mesmo, com a nossa alma, com o nosso espírito. É muito lindo. Então, convido vocês a estudarem um pouco mais, a entenderem um pouco mais, a escutarem pessoas que têm essas conexões, como eu, né? Porque é muito sagrado. Muito sagrado. A cultura indígena que estão lá na floresta, cuidando, aprendendo, ensinando. É claro que todos somos humanos e muita gente, até nas aldeias deles mesmos, está aprendendo. Como todos nós. Enfim, eles estão indo agora para Mariana. Acabaram de sair e ir lá em Mariana, Minas Gerais, tá gente? Perto de Belo Horizonte, na direção de Belo Horizonte ali, vai ter esse ritual com eles. Vai ter um final de semana, uma oferta de um final de semana muito maravilhoso lá. Mas as pessoas podem ir só para o ritual. E é maravilhoso. Nossa! Se você pode, se você tem condição, venha fazer um ritual com eles. É. 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 Então, nessa gratidão, nessa... Nessa... Uau! Nesse encantamento, nesse... Me sentindo filha de Deus, sabe? Assim, me sentindo muito abençoada, muito abençoada. Quanto para agradecer. Eu me despeço de vocês, desejo para vocês um bom domingo. E é isso. Vamos lá. Enraizar profundamente com a nossa mãe. Terra, recebendo todo nutriente, a firmeza. Para ir em direção aos céus, ao Pai. Braços abertos, recebendo toda essa imensidão do céu. Essa conexão pura. Para darmos bons frutos aqui na Terra. E assim falei com muito amor. Arrimando os céus, as muitas mãos. Então, vamos lá. Tchau. Obrigado.